Experiências bem-sucedidas têm que ser repetidas, como é o caso do PIC, o maior programa de investimentos da história da cidade, que conciliou obras de infraestrutura, investimentos em educação, saúde, segurança pública e qualidade de vida. A fase 1 já foi entregue e em 2023 a Prefeitura lançou a fase 2. Foram apresentadas à população as obras de ligação da Avenida Panaíno, desde o Sumarezinho até o Jardim Nova Europa, a construção de um grande centro de eventos, as obras avançadas do Novo Passo Municipal, Escola Infantil, a Praça da Cidadania e três grandes parques socioambientais. E nesta semana tivemos novidades na área da saúde. Quatro novos equipamentos de raio-x que foram instalados no Hospital Municipal, na UPA Rosolém, UPA Jardim Amanda e na UPA Nova Ortolândia. Os equipamentos proporcionarão resultados e diagnósticos mais rápidos e precisos e uma saúde mais eficiente para todos. No programa da semana passada, falamos sobre a entrega dos uniformes de verão para os alunos da rede municipal. E a Prefeitura não para. Já está todo vapor na confecção dos uniformes escolares de inverno, que são compostos por um agasalho e uma calça. A previsão é que os kits sejam entregues no final de março. E o programa de eficiência energética continua. Nesta semana, a Prefeitura executa a modernização do sistema de iluminação do campo de futebol do Remanso Campineiro e a instalação de luminárias de LED no Parque Socioambiental GM Alexandre Roberto, no Jardim Santa Rita, ao lado do Green Park. E por hoje finalizamos. Semana que vem nos encontramos novamente. Até lá!